Ser vó de primeira viagem é você se preocupar dobrado, literalmente dobrado. A gente esperava muito, esses netinhos, já há bastante tempo que a gente pedia, pedia. Então o amor de vó, ele é uma coisa assim, é incondicional. É uma coisa que não tem preço, é um amor livre de qualquer coisa, que você se doa duplamente. Porque a gente como mãe, a gente já preza por todos os cuidados. E como vó, realmente, esse ditado que diz que vó é mãe duas vezes, é muito forte. É uma sensação que você fala assim, nossa, eles também vão depender de mim. Pra mim, falar de vó é uma coisa muito complicada, mas eu tive a perda da minha vó materna em agosto do ano passado. E eu sinto muito, 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 até hoje, assim, a perda dela. Quando eu soube que eu estava grávida, foi um mix de sentimentos muito fortes, porque eu queria muito que ela fizesse parte desse momento da minha vida. E ela queria muito, muito mesmo que eu tivesse os bisnetos dela. Então, pra mim, foi um pouquinho difícil no início. Mas hoje, vendo como a minha mãe está se tornando como a avó, é muito gratificante. Porque o elo que eu tinha com a mãe dela, com a minha avó, eu tenho certeza que é o elo que ela está criando com os meus filhos, sabe? O amor, o carinho, a preocupação. Tudo que a minha avó tinha comigo, eu sinto a minha mãe tendo pelos meus filhos. Esses dias atrás, a gente introduziu a mamadeira e ela ficou brava. Um dia se viu isso, você vai perder, depois você não reclama que eles não estão pegando, sabe? Super preocupada, o tempo todo perguntando. E pergunta se foi no médico, se está tudo bem. Então, o que a minha avó era comigo, eu sinto a minha mãe tendo com eles, assim. É pouquinho tempo ainda, são só 14 dias de vida hoje, mas você percebe que o vínculo está sendo criado. Acompanha o WhatsApp o tempo todo, quer ver fotinha, quer ver a hora que vai tomar banho. Se foi Michele, a mãe quer saber se levou eles no pediatra, se está tudo bem. Como que eles estão, estão amamentando, não estão. Porque Deus nos presenteou com a Valentina e o Henrique. Esses anjos que a gente ama incondicionalmente. E eu quero estar sempre ao lado deles, o tempo todo, para o resto da minha vida. A vovó está aqui. Do que deve é. E eu quero estar sempre ao lado deles, o tempo todo, para o resto da minha vida.